E aí, pessoal? Marulho Zorantes do vídeo, passando aqui pra convidar vocês pra dar uma passadinha lá no Discord do canal, onde a gente troca uma ideia, divulga trabalhos tanto da comunidade quanto lançamentos de vídeo. Também temos algumas salas onde a gente organiza algumas partidas multiplayer nos finais de semana. Valeu! Bora pro vídeo! Vamo lá! Deixa eu ver se a gente tem alguma tecnologia nível 1 pra gente pegar, né? E aonde, hein? Onde que a Suécia vai colonizar? Já tem como anexar a Noruega? Bem, e eles aceitam reduzir a autonomia deles. Gosto com o pessoal, se o monarca morrer, já era, né? Coloca o interesse no Congo. KERPPN. Boa noite! Boa noite, seja bem-vindo! Coloca o interesse na Argentina, porque a Escandinávia tem uma tendência imperialista. Pegar a Patagônia? Pega o porto da Dinamarca, depois coloca ela como protectorado e vai abaixando a autonomia. Porto! Vou meter o save game aqui. Pegar um porto na capital deles pra controlar eles. Passar a lei de escola pública. Pode formar Escandinávia. Ok. Mas o que é isso aqui? Volta o Escândia? Escandinávia com os países bálticos? Tanta sorte, né? Ah, temos que pegar as colônias deles, né? Vamos pra Islândia primeiro. Passado, véi. Estão em união pessoal com esse pessoal aqui? A gente não consegue transferir. É, união pessoal. As colônias da Dinamarca e tenta humilhar. Esse vai perder a rank. Piedade. Acho que... Marca recuo. É provável, viu? Tem um primário aqui neles. Apagar nós também. Tora guerra. De Suécia. Eu quero ver... Fazendo ela ter o melhor padrão de vida. E com a melhor educação. Tá. Pusamos de dinheiro. Não, a marca vai te bancar. Tomara. Você devia ter pegado as colônias dele, né? Tá bom. Isso. Essa é a... Temos um porto aqui. O que vai transformar em muito mais fácil da gente invadir a capital deles. Vamos formar uma aliança com a Rússia. A Rússia eu vou tentar ser hostil, viu pessoal? Eu quero pegar essa região aqui. Talvez a... Moca-Renon... Caralha. Talvez até São... São Petersburgo. Vem pagar pra tu ver. Se tu não morreu pra... Tainha. Deixar aqui o Báltico. Não sei se eu vou formar aquele país esquisito aqui, né? Pelo menos a Escandinávia é certeza. Coisa de Dinamarca. Vai pra Patagônia fazer umas colônias. Levar civilizações primitivas. Tá. Tem algum estado que a gente consegue pegar ele inteiro? Nada aqui, né? Opa! Carvão enxofre. Colonização da Suécia chegou tardia, mas chegou. Industrialista? Ótimo. Ótimo. O que é que tá a nossa relação com as grandes potências franco-anglo-saxã? Anexa é todos eles de uma vez. Faz protetorado. Ah, eu não quero ter um estado dividido aqui com a Argentina, não. Opa! Recuaram. Problema. É aquela lei, né? Tanto a passar. Tanto a colonial. Tanto a passar. Fazer com que nossas pops vão pra lá. Já tem muita coisa. Fala integrar? Vou nada! Já isolados. Groenlândia? Groenlândia não tem um porto. Vai ter. Aliança com a Prússia? Será que vale a pena, pessoal? É claro. Não tem um par de defesa. Não tem um par de defesa pra gente. Ali, aos protestantes do norte. Ó, tem enxofre também na Islândia? Não sabia. Dá pra gente fazer outra guerra? Anexar subjekte. Vamos anexar, né? Qual é a cultura aceita? Então, eu acho que é só sueco. O momento que tu anexa a Noruega, vira Reino Unido. A Suécia e Noruega, se não me engano. Ah, é? Bora. Tomara que nenhum país entra aqui, a favor. Ó, já anexou? Eles recuaram. Ótimo. Não quiseram pagar pra ver. Ótimo. Agora eu aceito. Não aceito? Não! Bem, por que tu tá passando lei de colonizar se não dá pra colonizar? Aquilo ali faz com que as pops também vão pra áreas não integradas. Produtos de fazenda na Patagônia. Vou tentar fazer. Trair recursos o máximo possível de lá. E... Fique Protectorate. 11 de infâmia. Hum! Ó, savezinho? Savezinho? Cagão, sem exceção. Bora. Agora a gente tem dois fronts. Mais três. Ai, ai. A França que vai tender a entrar do nosso lado, viu, pessoal? A França que vai tender a ser nosso inimigo. Se a gente entrar em guerra, a gente pega a Escócia, hein? Vamos fazer o... Do norte aqui. Ah, estamos precisando de grana. Falando em grana... Uma reparação de todos eles, né? Colônia aqui, eu acho. Porta aberta. Eu preciso fazer fronteira com eles pra pegar. E recuaram. Ele é mais cagão ainda. Agora, hein? Como é que ficaria? Como é que eu fui espancando a Dinamarca? Como é que será que eu faço pra pegar isso aqui deles, hein? É isso, né? Onde é que produz ouro, hein? Eu gostei daquela play de ouro, hein? Não tem algum lugar que produz ouro assim já tem nisso, não. Fico independente. Ih, deu ruim. É mentira. Essa é a potência. Não, é. Já escalou um... Um grau de potência, hein? Começou com uma oitava potência? Tá saindo da jaula o morto, pô! Deixa a gente tomar o Haiti, hein? Ih, uma colônia no carinho. Pega a Venezuela. Ah, não. Aí não. Pega um porto de Júlia e o resto de vassalos. Não, calma aí. Vamos pela roleplay, pessoal. Olha a lake que é importante pra ela. Gração. Os dados não incorporados. Vamos lá. Nosso mercado tá precisando de quê? Vamos pra Benin, né? Terra. Vamos lá. Colonização. Maluco vai atacar. Pedro e tu vai dar chinês. Tu sabe? Às vezes já começaram a importar. Já umas arminhas. A gente vai atacar. Hum... Ajudicador do quê? O senhor da igreja. Hum... Obrigado. Muito obrigado. Ih, 26? Famer. Com muito... War Monga. Reduzido. Senão eu não vou conseguir anexar a Dinamarca, não. Pelo menos não tranquilamente Bom que nesse mod aqui Qualquer colônia pequenininha pode virar uma guerra mundial, né? Caso você pegar Tem alguma potência que não goste muito de você Opa, aliança Prússia França aceita Um quarto de defesa Isso vai evitar pelo menos uma guerra Eu acho que franco pro oceano Então acho que é uma brinda de ouro Eu acho que a gente vai pra um rocos, hein, pessoal Vai precisar de desse enorme um pouco Depois eu vou cagar só um mod, velho Que deixa o mundo com mais ouro Roubado Roubado Ah, só esses lugares aí nada a ver que vai ter ouro A play sempre é essa Se você jogar com um país europeu, aí você pega um lugar que produz ouro Veja ouro na Europa, então, já, né? Eu acho que nem tem ouro na Europa Siderol e Astúria E a Rússia tem... Mentira, eu acho que a Sibéria aqui era pra ter mais ouro do que essa região Maluco e igual a Portugal Catando ouro, velho Olha, pagar a conta, amigo De autonomia, a gente vai pagar dois de infâmia Feito Com a cor, tá bonito Começou? Já 20 mil? Bom Gosto Eu gosto Eu gosto Me lembro que era pra ter bem mais regiões com ouro, né? Você não tá usando um mod pra tirar o ouro do mapa? Eu não Pelo menos eu acho que não, né? Instalo tanto mod, mais de 20 Ah, vende mais de 8 mil Sacana de querem participar da jogada, aí Tá, não? Olha o exército É Extremamente sinistro Colônias Só fazendo e minha, né? Isso aí Toca o sabaton Pô, tá na lista A gente consegue fazer uma coalizão contra os russos? Quem quiser o mod lá, é só me perguntar Como a Paradox não deixa uma opção no jogo A gente cria uma opção, né não? É, ué É o Reino Unido, entra Vale a pena Poxa, a Áustria Errou a gente Vou tentar, né? Pega a reparação de garra dos dois Peguei Peguei Ah, transferir Não quer outra coisa, não? Não O monte aqui não tá muito bom pra eles, não? Entrega a Dinamarca ou não entrega, hein? Não Ah, a Grã-Bretanha Liberta um país mesmo Vou libertar Libertar talvez a Croácia Talvez a Ucrânia Só não liberta a Polônia agora Porque não faz acesso ao mar, né? Mino, munição Porta aqui dos britânicos Vamos lá A Ucrânia já apanhou E só não sabe Tomara Ah, é? Aí, pegamos O monte A gente vai pra Viena Pegando o estado, hein? 30% da capital já é nossa Enfranquecendo bastante o exército desse O francês fez uma invasão na avó lá no sul Ótimo Tomamos Tomamos a capital A Rússia vai cair agora O Fala da Prusa provavelmente é Logo capitulará É Realmente A Certa da Rússia Com o rock de fundo Melhor coisa É, olha Mercado Sveco tá como? Agora vamos embora Agora vamos embora pra Hungria Ah, por causa que ele não faz fronteira No mercado Ah, então pessoal Pra ser justo Vai transformar eles em livre Deixa eu ver como é que tá a população Eu acho que eu não vou integrar, viu pessoal Nossa, ainda estourou uma revolta ainda na Áustria Isso, S Ué Na próxima guerra a gente vai pegar Ingria Tônia Batavia E Spaliton Eu acho que eu vou trocar de aliado Eu não recomendo trair Mas vai lá se quiser Ah, não Então eu vou ficar com os Prússia Lembra que a Prússia vai ter interesse aqui nessa região Tá um país na Áustria? Eu gosto Ah, a Rússia tá de novo Vou entrar nesse ninho de baixo Não, tu vai ter que entrar Já que é aliado da Prússia Eu nada Eu não posso pegar um país libertado Ah, porque eu tô em truas Falei 5-5 Entrar na guerra Aliado só no papel Nosso mercado é unido agora, né Pronteira Mercado pro Luciano e Sueco Ótimo Tafou Vira o imposto da goela do povo Vai pra África, fi É mesmo Bora Que recurso que a gente tá precisando Ora sim Essa tá como, fi Lado com os Estados Unidos? Ótimo Os Estados Unidos como aliado é uma boa Se a gente for encarar os Grã-Bretanha, né Essa região aqui Ah, até que a Prússia tá ganhando Viu 5-5 Passa aí a lei, fi Bora Passa aí Tirar o poder dos Zandes de Terra Pro voto universal de uma vez Aquilo lá vai fazer o Zandes de Terra Se rebelar Já quase se rebelando Na verdade Só falar, hein A revolta tá pequena Aproveitar essa revolta A Prússia destruiu a Rússia Opa A câmera reduziu Agora eles viram O pop-it nosso Independente não 5-5 Só pra você não ficar aprontando Enquanto tá em guerra Como tá a colônia da Patagônia? Vamos ver se tá Suéco lá Aí, já tá chegando um sueco, viu Ah não Pouquíssimos 1% da população Pegar essa colônia aqui também Eu cruzar o Camar Mit Pagre Gui na Rússia O Wille Fulha Hene Til Graven Lá 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 Argentina Sueca 27 de incâmbio Primeira vez que vejo Aí a fazer isso Fazer o que? Ah tá Aí Vindo a virar democrática Realmente Eu acho que é a primeira vez Que eu vejo isso Já vi a Heavenly Kingdom, né Ganhar a Guerra Civil Agora isso aqui não É esse o jogo Muito caro O que é o combojo? Pega um porta aberto Na Capital dele Mas quatro de infame É só um porta aberto Ah recuaram Pegaram o vassalo dele De bandeja Pesta quase em todos os continentes Só falta oceania, né Peraí, Brunei, produziu? Essa berolinha aqui Entregaram pra gente Ele é mais cagão ainda Eu tenho medo da gente Não, você quer isso aí? Pode ficar à vontade, amigo Quer não Ah só por causa dessa música Eu vou entrar em guerra No Lizard X Fora Pra libertar o pessoal do Báltico também Puppet Polônia Fazer aqui save, né Primeiro Vai aqui, né Tá pra isso, Polônia O que é que tá aqui? A Grã-Bretanha também Iria A Grã-Bretanha Uh Pargou? Vou focar um claim Crimeia Crimeia não ser russa Vamos fazer só pela zoeira Toma Mais um front aí Dá um aliado Agora vou colocar o argo pra ele não correr Não pode correr, não Ah, stop, 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 stop Bl*****, v***** Scorca na arrui Seu mamou Menina 1847 Monarca já era Manchu caiu Pega um porto aberto na série Próxima guerra eu vou fazer isso A gente tem o quarto padrão de vida O maior padrão de vida do mundo Pegando, hein Alfabetização, acho que tá meio longe Segunda alfabetização Nunca vi uma Uma russa sendo tão humilhada Esqueço do objetivo inicial Educação e padrão de vida Com certeza E já era Fora a Ucrânia Ajuda a nós Salve a Ucrânia Carola Ex Sei lá Maravilha Mano Otmin Unz É, Otmin Unz Jesus tá conosco Ataco soviético Só que o contrário Já era Já começou a se render Sali Tamo chegando em Moscou mesmo geral o mercado sueco entrando para dentro da roça tratado com a grã-bretanha ótimo o topo e seda rapaz a laos eu perco um porta aberto em sião o 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 eu falei confia é caramba valeu 5x5 o 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 Agora sim, consegue passar aqui Tranquilamente O nacionalismo Uma escandinávia, já no meio da guerra Aqui, ó Hueco, norueguês, dinamarquês Irlandês Irlandês Roubado Grande escandinávia Eu não tinha essa conquista ainda, né Já dá pra quase formar outra, hein Já era Mar de Veneza Protectorado, nossa Confederação Norte Alemã Aparente precisarem entrar em guerra com a Alemanha Pra ficar isso aqui Então Isso aí, né Formamos a Escandinávia É, a gente tem que passar alguma coisa Eu acho Antes de acabar Autonomia de Bielorrusso, Polônia e Ucrânia Nada, fica bom assim, só É como se a gente tivesse libertado a Europa Não é o nosso Eu buguei Trava Buguei Bom, é isso aí Mas se vocês quiserem Vocês do YouTube Fico aí no Twitch Quem estiver assistindo, eu não tô vendo Mas, gente Queria que tenha uma segunda parte Trava o Windows Nada Aí a gente transforma nesse país aqui, né Opa Tem o Império Norte Seu Empire Ou Baltuskandia Deixam aí se vocês querem a segunda parte Se querem a Baltuskandia Ou Império do Norte Vejo vocês na próxima Tchau 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 Amém. Amém.